A sede administrativa da Câmara de Vereadores de Pato Branco recebeu o nome de Carlos Almeida. O colégio mais antigo da cidade se chama Agostinho Pereira. Já prestou atenção nas placas das ruas da cidade? A Silvio Vidal é uma das centenas que presta homenagem a um pioneiro de Pato Branco. E você sabe por que esses nomes foram escolhidos? Qual a história de cada um deles? Sueli D'Artora, que trabalhou 29 anos como administradora da Câmara de Vereadores de Pato Branco, decidiu fazer uma pesquisa e escrever um livro com biografias dos pioneiros que dão nome aos logradouros públicos do município. A ideia surgiu quando eu estava aqui na Câmara, porque os alunos estudavam sobre a rua, o bairro e a cidade e eles não tinham fonte de pesquisa. E como a grande maioria da população sabe, no meu interesse por pesquisa, eles vinham aqui quase me intimando eu a dar uma resposta. Aí eu comecei o livro. Como os nomes de ruas agora são dados todos através de leis, e era aqui na Câmara que passavam essas leis, obviamente, que eu comecei a fazer o livro. A pesquisa começou em 2014. E para contar tantas histórias, a Sueli conta com a ajuda do Luciano Pedrali. Juntos, eles conseguiram reunir quase 800 biografias. É trabalhoso, as famílias, a grande maioria, como são pioneiros que vieram para cá desde 1918, 1920, 30, não tem mais familiares aqui. Então, nós temos removido montanhas para conseguir, mas já conseguimos 796 biografias. Eu tinha como hobby ler biografias, né? E com o tempo, eu comecei a elaborar algumas. A Sueli me apresentou a obra e me convidou para participar desse projeto. Eu aceitei e estamos trabalhando em conjunto. Tem dado bastante trabalho? Muito, né? São quase mil páginas, né? Eu já li as biografias duas vezes e a gente vai elaborando elas. E agora é a terceira correção dos autores, né? Eu e a Sueli. E depois vai para a correção final e diagramação. É importante lembrar que a escolha do nome de um logradouro público precisa da aprovação da Câmara de Vereadores. Os nomes são apresentados como projeto de lei e passam por duas votações. O livro que vai contar a história dos pioneiros que deram nomes a logradouros públicos aqui de Pato Branco ainda não tem data certa para ser lançado. A população é convidada a contribuir. Caso você tenha alguma informação, pode entrar em contato com os escritores. E é claro, toda a ajuda para que esse livro se torne realidade também é bem-vinda. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que quiserem conversar conosco, podem ligar para nós, né? Vamos deixar o telefone. Ou por e-mail, né? Luciano Pedralha, arroba de e-mail ponto com. E aí a gente vai receber com grande satisfação essas informações. O livro, ainda sem data de lançamento, pretende ajudar a contar a história de Pato Branco. Vai dar para fazer um filme sobre a história de Pato Branco. Porque se pegar alguns pioneiros, como o Roaldi Carraro, que foi o primeiro jornalista formado que veio para Pato Branco. O Lídio Guerra, um piloto, primeiro piloto de Pato Branco e também proprietário de uma aeronave. E assim vai. E mulheres empreendedoras, tem histórias de mulheres que vocês vão se surpreender. O empreendedorismo não é uma coisa da moda, um fator de hoje. É de muitos e muitos anos atrás. E o livro conta isso.